Oi, eu sou a Lady Ramos, do canal Lady Ramos Minimalista. No vídeo de hoje eu trouxe 5 coisas que mesmo eu sendo minimalista, eu não abro mão de ter. Aqui no canal tem muitos vídeos onde eu falo sobre coisas que eu não compro mais, coisas que eu só tenho uma, ou coisas que eu não tenho mais na minha casa minimalista. Mas hoje eu quero trazer pra vocês um vídeo falando 5 coisas que eu não abro mão de ter, mesmo sendo uma pessoa minimalista, porque eu acredito que é essencial pra vida de qualquer pessoa e que faz toda a diferença ali na rotina, pro seu emocional, pro seu psicológico. Tem coisas materiais no meio, mas são mais coisas que vão acrescentar e agregar na sua vida como pessoa. Então, bora pro vídeo. A primeira coisa, gente, que eu não abro mão, mesmo sendo uma pessoa minimalista, é conhecer lugares, experimentar comidas novas ou mesmo comer comidas que eu amo. É uma coisa, assim, que eu não tenho reservas pra, tipo, gastar meu dinheiro, pra investir. Eu deixei de ir pra balada, que é festa à noite, né? Eu deixei de consumir bebida alcoólica, eu deixei de fazer coisas que eu fazia antes porque não cabem mais ao meu estilo de vida atual, né? Não cabem mais a eu como pessoa hoje em dia, ao estilo minimalista, aos meus princípios. Mas uma coisa, assim, que eu comecei a focar e que eu não abro mão é conhecer lugares novos, lugares diferentes, lugares que eu nunca fui, viver experiências novas e experimentar comidas novas, comidas de outra cultura ou mesmo as comidas que eu gosto, né? Que eu tenho uma lembrança, assim, sentimental ao degustar. Eu não me privo, eu não deixo de investir, de gastar dinheiro com essas coisas porque pra mim é uma das coisas essenciais. A segunda coisa que eu invisto, acho essencial e não abro mão, mesmo sendo uma pessoa minimalista, são móveis ou reformas, qualquer coisa que seja pra minha casa. Utensílios, materiais de construção, de melhor qualidade, sabe? Porque eu acho que é um investimento que você não pode abrir mão, você não pode sucatear, você não pode pagar mais barato porque você não quer gastar com essas coisas. Não, porque a sua casa é o lugar que você vai viver pro resto da sua vida. Porque investir em coisas de qualidade pra sua casa não é desperdício, é investimento. Às vezes você compra uma coisa baratinha, por exemplo, exemplo, uma coisa que quebra sempre na minha casa. Tampa de vaso, sabe? Aquela tampa que abre e pede pra você o assento do vaso. A gente comprou mais baratinho, não durou nem três meses, viu? Já quebrou, eu já tive que investir e comprar outro. Então, assim, procure sempre comprar coisas de melhor qualidade pra que elas tenham um tempo maior de durabilidade, sabe? Eu não abro mão da qualidade das coisas, principalmente pra dentro da minha casa, que é um ambiente que eu vou passar o resto da minha vida. Então, assim, tem que ser do bom e do melhor, tem que ter qualidade. E eu não abro mão disso, eu não vou comprar uma coisa mais baratinha. Eu prefiro ficar sem durante um tempão pra poder comprar uma coisa de boa qualidade do que comprar uma coisa baratinha e ter que comprar três vezes, gastar o valor que eu gastaria com uma coisa de qualidade. Então, essa é a segunda coisa que eu não abro mão, mesmo sendo uma pessoa minimalista. E eu acho que qualquer pessoa que tem realmente, assim, um pensamento de qualidade nas coisas, também vai investir no que é melhor pra sua casa, né? E o terceiro item, gente, e a terceira coisa que eu não abro mão, mesmo sendo uma pessoa minimalista, mesmo tendo deixado de comprar muitas coisas, eu não abro mão de ter peças de qualidade pro meu armário cápsula. Vocês sabem que eu sou minimalista, tenho um armário cápsula bem enxuto, então são pouquíssimas peças, são peças que eu uso com muita frequência e eu preciso que elas sejam de qualidade. Por isso que eu não fico pensando em preço, eu não fico pensando se tá na promoção, não. Isso é uma coisa que eu abandonei depois que eu virei minimalista, comprar coisas só porque estão na promoção. Agora eu olho muito a qualidade, eu olho muito o tecido, eu vejo se vai durar, eu vejo se é uma peça que não amassa, eu vejo se é uma peça que é mais difícil de manchar, eu sempre fico de olho nessas questões, às vezes eu vou pagar mais caro porque peças com maior qualidade, com tecido maior, com uma costura, por exemplo, de alfaiataria, uma costura mais chique, você vai pagar um pouco mais. É óbvio, porque deu mais trabalho de fazer. Agora por um palhaço de pano, que a primeira lavagem se desfaz, 10 reais, 20 reais você vai estar adquirindo. Porém, pra mim que sou minimalista, isso não é vantajoso, isso não traz qualidade, isso não agrega na minha vida, então eu não abro mão de comprar coisas de qualidade para um armário cápsula, já que é um armário enxuto, eu preciso ter peças boas, eu não posso comprar peças que sejam frágeis, que vão se desgastar logo e eu precisar comprar várias e várias vezes, gastar um dinheiro que eu poderia gastar uma vez só, comprando uma peça boa de qualidade. Então eu não abro mão, eu sou muito teimosa nesse sentido de optar por qualidade, mas às vezes acontece de eu comprar peças de muita qualidade com preço acessível. Vou dar um exemplo pra vocês. No início desse mês, eu fui na loja Renek, uma loja que eu amo aqui de Manaus, e eu sempre fico de olho nas peças que tem lá. E lá, gente, eu sempre namorei roupas de alfaiataria, eu acho incrível as roupas de alfaiataria de lá, da loja, porque elas são super bem trabalhadas. E essa sainha aqui, olha só que linda, ela é daquele tecido risca de giz, ela é pinçada na frente, atrás ela é lisa, ela tem esse detalhezinho aqui, né, em prata. E, gente, uma peça dessa é muito cara, porque ela tem todo um trabalho, olha. Ela tem toda uma costura, isso aqui é a parte de dentro. Por dentro, ela é toda forrada, olha só, ela é toda forrada, é um tecido duplo. Então, uma peça dessa é mais cara. Cara, você não vai encontrar ela por menos, você vai achar ela num valor de 100, 120, 99, 89, por ser uma peça de maior qualidade, que vai durar muito mais tempo, que não vai desbotar rápido. Porém, gente, eu fui lá num dia, era um sábado, fui lá na Renda, era um sábado, e como ela era um tamanho bem pequenininho, o PP, e tava tendo, tipo assim, um saldão, tinha uma parte, assim, que era os saldos, roupas que estavam na promoção, tipo uma promoção, né? Gente, eu comprei essa peça por 39. Entendeu? Eu já tava namorando uma peça de alfaiataria de lá, eu queria, assim, um shortinho, mas eu até vi shortinho lá de alfaiataria que tava 39, 32, só que eu não gostei tanto do shortinho como eu gostei dessa saia. E aí eu comprei, consegui comprar uma peça que vai durar, ó, que isso aqui dura 10 anos fácil, no meu guarda-roupa, fácil. Porque eu sou uma pessoa muito cuidadosa com as minhas peças, é um tecido de muita qualidade, então, gente, 39 reais. Se eu pagasse 99, eu ia ficar meio assim, mas pela qualidade, tá valendo pra mim, sabe? Mas eu consegui ainda achar no valor legal. Então, assim, pesquise, procure, quem sabe você não tá no dia de sorte, você encontra aquela sua peça incrível. Eu tava namorando uma peça de alfaiataria da Renan há muito tempo, um shortinho que tem lá, só que aí eu encontrei essa saia de alfaiataria muito mais detalhada, muito mais bonita, muito mais, assim, a minha cara, por um preço muito acessível. e eu acho que se você esperar um pouco, você consegue comprar, assim, coisas de qualidade com um preço legal. Então, não abro mão de qualidade, mesmo sendo uma pessoa minimalista, e às vezes eu consigo até, com sorte, pagar barato, pagar um preço legal por isso. A quarta coisa, a quarta prática, né, objeto ou coisa que eu não abro mão de fazer, mesmo sendo minimalista, é ajudar os meus familiares, as pessoas que estão perto de mim, a minha mãe, as minhas irmãs, que são pessoas que lutam junto comigo. Então, mesmo depois que eu virei minimalista, eu não quis impor o minimalismo a elas. Eu acho que elas têm, né, o estilo de vida delas, elas gostam de comprar, elas gostam de ter muitas coisas, e isso é delas, é a essência delas, eu acho lindo, eu respeito. Mesmo sendo minimalista, eu não deixo de contribuir pra realizar as coisas que elas julgam importante, porque são pessoas que me amam, que cuidam de mim, que estão comigo sempre. Então, mesmo sendo minimalista, eu não abro mão de fazer o meu melhor, de ajudar, de contribuir pra que as pessoas que eu amo sejam felizes, e eu vejo pessoas que aderem ao minimalismo extremo e acabam se afastando de familiares, acabam não entendendo e respeitando o estilo de vida dos seus parentes, e eu não vejo dessa forma, eu acredito que a gente tem que respeitar e amar as pessoas que nos amam, que estão ali do nosso lado, nossos familiares, do jeito que elas são, e se elas quiserem aprender alguma coisa com o nosso estilo de vida, absorver e levar pra vida delas, é ótimo, mas a gente não pode impor. Então, eu não abro mão de ter as pessoas que eu amo perto de mim, mesmo que elas não pensem da mesma forma que eu, e tá tudo certo, porque ninguém é obrigado a pensar como o outro pensa, a gente só tem que respeitar e tentar viver a vida da melhor forma possível, e elas me respeitam muito no meu estilo de vida, eu respeito elas no estilo de vida delas, e é maravilhoso ter essa relação boa com a família, com os familiares. Então, essa é a quarta coisa que eu não abro mão, ter as pessoas que eu amo por perto, mesmo sendo uma pessoa minimalista, eu jamais afastaria elas por elas não pensarem da mesma forma que eu penso. E a quinta e última coisa que eu não abro mão, gente, é itens de cuidados, sim. Eu virei minimalista e eu deixei de usar muita coisa, eu deixei de pintar meu cabelo, assumi os meus cabelos brancos, né, eu tenho 36 anos, tô chegando ali nos 40, e aí meus cabelos brancos estão aparecendo, eu deixei de pintar o cabelo porque eu via que era um gasto desnecessário, um mês, dois meses depois os cabelos brancos já estavam aparecendo de novo, então, aceitei, e, gente, tô apaixonada, eu sou apaixonada pelos meus grisalhos, não vejo a hora de estar toda plastinadona. Eu abandonei maquiagem em excesso, eu uso básico no dia a dia, e pra sair alguma coisa, algum evento, aí eu uso um pouco mais, né, mas, assim, eu nem tenho muito maquiagem, porque eu me maquiai minha irmã, então eu uso as maquiagens dela lá, joias também, eu parei de usar muita joia, eu parei de usar muita coisa, tanto produto de cabelo, produto de, sabe, deixei essas coisas meio que de lado, porque pra mim não fazia mais sentido depois que eu virei animalista, porém, o que eu não abro mão, de jeito nenhum, são produtos de cuidado. Eu tenho melasma, então eu tenho que estar sempre cuidando da minha pele, eu tenho que estar usando muito protetor solar, eu invisto em céreos, eu invisto em cremes pro melasma, eu gosto de usar coisas que vão trazer proteção, então eu compro muita vitamina, eu consumo, né, eu tomo, né, muita vitamina, vitamina C, vitamina D, E, A, assim, colágeno, que a gente tá chegando ali naquela fase da... 40 anos, né, gente? Não parece, mas estamos chegando em 40 anos, então a gente tem que começar a tomar um zinco, um ferro, um repom, um cálcio, então, assim, essas coisas, produtos pra melhorar a minha saúde, pra me manter saudável, pra aumentar a minha imunidade, pra me deixar com a pele bonita, né, então essas coisas, eu invisto, eu não abro mão, mesmo sendo uma pessoa minimalista, vou gastar sim com isso e me faz muito feliz, né, a academia também é um item que eu gasto com a academia agora, porque eu sei a importância de estar em movimento, de fazer exercício físico, é tanto pro seu corpo como pro seu mental. Então é isso, gente, esse foi o vídeo de hoje, se você gostou, deixa o seu like, eu vou deixar outros vídeos aqui de coisas falando sobre minimalismo, como é ser minimalista, o que que a gente, os benefícios que o minimalismo traz pra nossa vida, um beijo, até o próximo vídeo, tchau! 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 Tchau!